Olá pessoal, eu sou a professora Camila Grandini, sou professora de Química, sou uma mulher branca de pele clara, olhos e cabelos castanhos e estatura baixa. Hoje nós veremos a aula 8 de Química Geral, onde vamos iniciar as ligações químicas. As ligações químicas a gente inicia com a teoria do octeto porque ela é utilizada nas três ligações e também vamos ver um pouquinho de ligação iônica. Antes de falar das ligações químicas, vamos dar uma pensadinha como que é formado esses compostos. Nós falamos em outras aulas sobre os ácidos, as bases, os óxidos, os sais e vocês já pararam para pensar como que esses compostos, esses inúmeros compostos do nosso dia a dia, eles são formados? Por que alguns elementos químicos tendem a se juntar e outros não? Então, eu trouxe uma charge para a gente entender um pouquinho e ficar pensando até o final da aula como que é essa formação. Nessa charge, parece ser uma sala de aula onde o professor tem como aluno os cátions e fora da sala de aula tem os ânions, ou seja, os íons eletro com um negativo. Então, o que acontece? O que ele diz? Ele faz a seguinte pergunta. Talvez, um dos senhores poderia me dizer o que há de tão atraente lá fora. Vamos pensar, então, o que seria essa atração que os positivos com os negativos. O que são essas ligações? É quando acontece a junção dos elementos químicos. Átomos de elementos químicos se combinam uns com os outros e nós temos três tipos. Ocorre as ligações iônicas, que basicamente é a transferência de elétrons de um átomo para outro. Também temos as ligações covalentes, que funciona como um compartilhamento, ao invés de transferir, eles compartilham, eles trabalham com o mesmo elétron. E as ligações metálicas, que já funcionam com os elétrons livres. Aqui eu trouxe outra charge, para a gente lembrar um pouquinho dos íons, porque a gente vai falar de ligação iônica, que diz o seguinte contexto. Você perdeu um elétron, tem certeza que está tudo bem? Positivo. O que isso quer dizer? Quando um elemento perde um elétron, ele fica com aquele sinalzinho de mais acima, sinalizando que ele é um íon, um cátion. Certo? Por que nós estamos falando de íons? Porque as ligações iônicas, elas ocorrem com íons, certo? Mas antes de falar das ligações iônicas, tem a teoria do octeto. Lá em 1916, o Lyons e o Kossel, não sei se pronuncia assim certo o nome deles, mas foram dois pesquisadores, dois cientistas, que observaram que apenas os gases nobres eram encontrados de forma isolada na natureza. Ou seja, os outros elementos da tabela periódica, eles não eram encontrados sozinhos, eles sempre eram acompanhados de outros elementos, as substâncias, os compostos. Então, eles perceberam que os gases nobres, eles apresentavam a última camada, no último nível de energia, a camada de valência completa, ou seja, com oito elétrons. Com a exceção do hélio, que apresenta dois elétrons na camada de valência, os demais gases nobres apresentam oito. E eles conseguiram linkar essa característica com a teoria do octeto, que muitos átomos apresentam a estabilidade eletrônica quando possuem oito elétrons na camada de valência, ou dois quando possuem somente a primeira camada, que é aquela camada K. Lembram das camadas, dos níveis de energia? Nós temos sete níveis, conseguimos identificar esses sete níveis também na tabela periódica. O primeiro nível é o K, que seria completo com dois elétrons, e a partir do L, tem que ter oito elétrons na última camada para ele estar estável, ou seja, ele conseguir existir na natureza, ele precisa ter oito elétrons. Então, essa teoria do octeto, ela explica a ocorrência das ligações químicas. Da seguinte forma, as ligações entre si, que realizam entre si, independente do tipo de ligação que nós estamos falando, tanto a iônica quanto a covalente e a metálica, os átomos que se envolvem nessas ligações, eles podem perder, ganhar ou compartilhar elétrons, daí vai depender do tipo de ligação, com a finalidade de adquirir essa estabilidade eletrônica, com a finalidade de adquirir o octeto. Eu trouxe como exemplo o átomo de oxigênio, que é um átomo muito comum de trazer nas formações, nas ligações. Este átomo, ele apresenta o último nível, é o 2, seria o L, ele tem S2, P4. Então, tem 2 mais 4, 6 elétrons nessa última camada. Quantos elétrons eu preciso para ele estar estável? Eu preciso de mais 2. Então, ele precisa, de algum modo, ganhar, compartilhar 2 elétrons com alguém. E aí sim, eu consigo formar N substâncias através desse octeto, de formar este octeto. Ok? É claro que para toda regra existem exceções. E eu percebi que para conseguir realizar as questões do Enem, de vestibular, o que é cobrado quando fala de ligações químicas? É cobrado o contexto, o conceito de cada uma delas. A gente tem que saber com quem envolve quem. A ligação iônica ocorre só com alguns átomos, a covalente também. Então, precisa identificar esse tipo de átomos. E também precisa saber as exceções à regra do octeto. Porque hoje já se sabe que existem exceções. Existe a expansão do octeto. O que significa? Ocorre principalmente com fósforo e com enxofre. Então, esses dois átomos, símbolo P e S, eles têm a capacidade de ter um octeto maior, ou seja, de ter somente 8 elétrons na última camada. Porque eles têm o subnível D desocupado. O subnível D tem capacidade de 10 elétrons, então eles conseguem comportar mais elétrons. Existe a contração, o nome já diz, né? Contração, então é menor. Quando o átomo alcança a estabilidade com menos elétrons. Aí nós temos os elementos do segundo período, da tabela periódica. E também existem alguns elementos que são estáveis com um número ímpar. Por que a gente está falando de 10, de 6, de 8, né? Do octeto. Mas o nitrogênio, por exemplo, ele tem a estabilidade com 7 elétrons. Então, existem essas três exceções que é super importante fazer uma anotação. Porque a maioria das questões trabalha essa questão de exceção à regra. Além de saber o que é uma teoria do octeto, tem que saber as exceções. Principalmente as exceções. Então, falamos de teoria de octeto. Vamos trabalhar elas. Vamos trabalhar a teoria, tanto na ligação iônica covalente quanto a metálica. Mas iniciando a ligação iônica. Também conhecida como eletrovalente. O que é essa ligação? Ela é característica por seus átomos ter essa capacidade de ceder elétrons ou receber elétrons. Para atingir esse octeto. Então, ela ocorre principalmente entre os íons. Ela acaba formando retículos cristalinos. Esse cubo. São ligações de natureza elétrica. E aqui eu tenho um exemplo do nosso cloreto de sódio. Nosso sal de cozinha. O famoso sal de cozinha. Onde eu vou ter um cátion. Que tem um elétron na sua camada de valência. E eu vou ter um ânion que tem sete elétrons. Se o sódio tem um elétron somando na sua camada de valência. O que é mais fácil? Ele receber sete elétrons? Ou ele doar um elétron? É muito mais fácil. Ele doar este elétron e ter o seu octeto completo. Porque ele tinha um sobrando. Ele voltou até oito. Até a última camada completa. E doar um para o cloro que tem sete. Que também é muito mais fácil. Ele receber um do que doar o sete. Então, eles se combinam e acabam tendo o seu octeto completo. Os dois. Formando o nosso sal de cozinha. Ocorre quando reagimos um metal com uma metal. Então, isto é super importante lembrar. Quais elementos são possíveis de fazerem ligações iônicas. Serem compostos iônicos. Então, sempre vai ser entre um metal com uma metal. Ou um metal com um hidrogênio. Forma-se pela troca de elétrons. Ou seja, um metal vai doar elétrons. Transformando-se em um cátion. E o outro átomo. Normalmente um ametal. Um não metal. Vai receber definitivamente. Transformando-se, desculpa, em um ânion. Então, formando aí dois íons. Um cátion e um ânion. E formando a ligação iônica. Um composto iônico. Como que eu vou saber quais as cargas? A gente vai ter que lembrar lá dos cátions. Da tabelinha de ânions. Da tabelinha de cátions. Para poder saber que composto formou. Mas existe uma regrinha das proporções das cargas. Que é um macete que a gente consegue fazer. Como exemplo que eu trouxe a ligação entre o alumínio e o flúor. Se a gente observar que o número de íons aqui que se formou. É inversamente proporcional às cargas. Por quê? A carga do alumínio é 3+. A do flúor é menos, um menos. Então, se eu tenho 3 alumínios. Quantos flúor eu vou precisar para formar o composto? É inversamente proporcional. Vou fazer, traçar aqui como se fosse um X. Onde a carga deste elemento vai passar para ser a quantidade desse elemento. A carga desse vai passar para ser a quantidade desse. Então, se eu tenho 3+, eu preciso de 3 flúor. E através da representação aqui de Lewis. Eu consigo entender exatamente como funciona essa proporção de cargas. Por quê? O alumínio tem 3 elétrons para doar. Já o flúor tem na sua camada de valência 7. Ou seja, ele precisa de 1. Então, se eu tenho 3, como eu vou doar 1? Eu ainda vou ficar com 2+. Eu preciso doar esses 2 elétrons que estão sobrando aqui no alumínio. Então, o que eu faço? Eu preciso de mais 2 flúor. Porque cada um vai receber 1. Aí sim, eu vou conseguir distribuir os meus 3 elétrons da camada de valência do alumínio. E cada flúor vai receber somente um que ele precisa para ninguém ficar sobrando ou faltando elétrons. E aí, forma um composto de ALF3. As proporções de cargas funcionam desse jeito. É uma regra geral, um aceite para a gente conseguir entender. Sabendo a carga do elemento, eu consigo saber mais ou menos que composto vai formar. Existem algumas propriedades gerais desses elementos que são formados dos compostos iônicos. Que é característico deles e da ligação. Por exemplo, a ligação iônica não é direcional. Ela é uma atração eletrostática que estende-se igual a todas as direções. Esses elementos formados, os compostos formados, eles são materiais muito duros. E tem altos pontos de fusão e ebulição. Então, requer uma energia considerável para conseguir romper aquele retículo. Que é aquele cubo que eu apresentei na outra imagem, no outro slide. Esses compostos, eles conduzem corrente elétrica quando a substância se encontra fundida ou dissolvida. No estado sólido, eles conduzem somente quando apresentam algum defeito na sua morfologia, na sua estrutura. Essas reações entre os compostos, elas são rápidas entre os compostos iônicos. Porque basta colisão entre as espécies para formar um composto iônico. Quando os solúveis serão dissolvidos, preferencialmente em solventes polares. Como exemplo, a água, o ácido minerais. Os grupos da tabela periódica, 1A, 2A, 6A e 7A, são fortemente iônicos. Então, se tu conhece as famílias, a família A da tabela, tu já consegue saber mais ou menos qual ligação eles vão realizar. Se é ligação iônica, se é ligação covalente, enfim. Outros compostos inorgânicos são parcialmente iônicos, porque pode ocorrer mais de uma ligação no mesmo composto. Quando eu tenho um composto mais complexo, eu posso formar uma ligação iônica covalente. Eles são sólidos à temperatura ambiente e são cristais duros e quebradiços. Então, a pergunta inicial lá, se vocês sabem como que os compostos, esses inúmeros compostos, que eu já apresentei vários exemplos do nosso uso no cotidiano, da aplicação dos ácidos, da aplicação das bases, como que eles são formados, como que é formado o nosso sal de cozinha, a soda cáustica, o ácido acético, todos esses elementos aí, esses compostos que a gente já falou nas outras aulas, eles são formados através das ligações químicas. Podemos falar de vários tipos de ligação, mas são formados por ligações químicas. O que vai depender para formar essas ligações? Vai depender o tipo de elemento, se eu estou trabalhando com metal, com a metal, vai depender dos íons, de vários fatores. Então, uma questão do Enem, que trabalha aí a expansão da regra do octeto, para a gente entender que é mais interpretação do que qualquer outra coisa. A questão diz o seguinte, o entendimento de como as ligações químicas se formam é um dos assuntos fundamentais da ciência. A partir desses fundamentos, pode-se entender como são desenvolvidos novos materiais. Por exemplo, de acordo com a regra do octeto, na formação de uma ligação covalente, os átomos tendem a completar seus octetos pelo compartilhamento de elétrons, atingir a configuração de um gás nobre. Porém, quando o átomo central de uma molécula tem orbitais devazios, ele pode acomodar 10, 12 ou até mais elétrons. Os elétrons dessa camada de valência expandida podem estar como pares isolados ou podem ser usados pelo átomo central para formar ligações. A estrutura que representa uma molécula com o octeto expandido, exceção à regra do octeto, é. Então, o que a questão diz? Ela já diz que estamos falando de uma exceção. Já fala como funciona a teoria do octeto. Então, as definições, o contexto está todo na questão. O enunciado já diz exatamente o que é a teoria do octeto. Já diz a comparação dos gases nobres. Então, o que eu preciso saber? Quais elementos fazem parte dessa expansão? Se nós lembrarmos lá do slide, eu trouxe os elementos. Eu trouxe que era o fósforo e o enxofre, que era o P e o S. Se lembrar disso, consegue resolver. Não precisa lembrar de distribuição eletrônica, não precisa lembrar de geometria aqui das moléculas para saber quais estão fazendo mais ligações do que realmente seria do octeto, né? Mas, também dá para resolver dessa forma. Então, por interpretação, expansão à regra do octeto ocorre principalmente com fósforo e enxofre. Se nós analisarmos a distribuição, vamos realizar a distribuição, fiquei com medo, vou realizar. Se eu realizar a distribuição eletrônica do fósforo, eu vou ver que na última, no seu último nível, ele tem 5. Porque aqui o último nível é o 3, né? É o 3. Então, eu tenho o S2, P3. 2 com 3, 5. Ou seja, ele pode fazer mais 3 ligações para ter a teoria do octeto. Ele pode ter 3 elétrons. Então, podemos observar que a seguinte regra do octeto, ele só deveria fazer 3 ligações. Mas, aqui, se eu pegar o meu fósforo, que está na opção C, ele faz CL5. Ele faz 5 ligações. Ou seja, ele está com o seu octeto expandido. Ele está fazendo, ele vai ter 8 elétrons, né? Então, a expansão acontece devido ao tamanho do átomo e a presença desse subnível vazio, né? O subnível D vazio, que pode compartilhar mais de 10 elétrons, o que é o caso desse átomo do fósforo. Então, eu desconsidero os demais. Por quê? Porque eu sei que quem trabalha, quem tem essa exceção à regra, é o fósforo e o enxofre. Se estivesse aparecendo qualquer um desses dois, as alternativas, a resposta é o que aparece, o fósforo ou o enxofre, nesse caso, era o fósforo, né? Então, a alternativa C. Somente por interpretação e conhecimento e um pouquinho das exceções à regra. Outra questão do Enem, que trouxe essa questão das ligações iônicas agora, Essa questão, ela é um pouquinho, a nomenclatura dela é um pouquinho difícil de falar, né? Mas a fósfotidilserina é um fosfolipídio aniônico, então é importante a gente anotar os dados da questão, tá? É um fosfolipídio aniônico, foco no aniônico, cujo interesse do cálcio livre regula processo, cuja interação com o cálcio livre regula processos de transdução celular e vem sendo estudada no desenvolvimento de biosensores nanométricos. A figura representa a estrutura da fósfotidilserina, tá? Todo um composto, é um composto orgânico, né? Mas aí a gente consegue ver alguns grupos funcionais, quem está no terceiro ano, além do fósforo, aqui onde diz ali do fósforo. Com base nas informações do texto, a natureza da interação da fósfotidilserina com o cálcio livre é do tipo, aí tem o número atômico do cálcio, porque aí a gente consegue fazer a distribuição eletrônica do cálcio. O cálcio, ele é um cátion, tá? Dois mais. A gente até pode colocar aqui para lembrar no quadro, tá? O cálcio, eu vou ter um, dois mais, tá? E a gente viu ali que é um fósforo lipídio aniônico, ou seja, negativo. Quando eu tenho um cátion e um ânion, que tipo de ligação eu faço? Se eu tenho dois íons, eu faço uma ligação iônica, certo? Foi o que a gente aprendeu hoje. Então, aqui se eu tenho um ânion e um cátion, faço uma ligação iônica. Dentre as opções, vamos ver o que mais condiz, já que eu tenho três alternativas que trazem essa ligação iônica. Diz o seguinte, iônica somente com o grupo aniônico fosfato, já que o cálcio livre é um cátion monovalente, o cálcio livre, ele não é monovalente, ele é divalente ou bivalente. Por quê? Porque eu tenho dois mais, para ser mono eu teria que ter só mais, só positivo, né? Um elétron, mas não é. Então, sem chance de ser A. Iônica com o cátion amônio, porque o cálcio livre é representado como um ânion monovalente? De novo, não é um ânion monovalente, ele é um cátion divalente, então essa aqui está totalmente errada. A questão do cátion amônio também não vai influenciar nessa questão, então aqui já estaria com certeza errada. C. Iônica com os grupos aniônicos, fosfato e carboxila, porque o cátion em sua forma livre é um cátion divalente? Sim, ele é um cátion divalente. Agora, se nós analisarmos ali, fala de grupos fosfato e carboxila. A gente tem esses grupos? Tem, né? Tem aqui, ó. Aqui é um grupo carboxila, se a gente lembrar do carboxila, lá do terceiro ano, eu tenho isso aqui, né? Não é mesmo? Que aqui seria um hidrogênio? Então, sim, conseguiria fazer ligação com este aqui. Mas, a alternativa C por enquanto é mais interessante, mas vamos desconsiderar as demais. Covalente com qualquer dos grupos não carregados da fosfo ou tildiosserina, uma vez que esses podem doar elétrons ao cálcio livre para formar ligação? Não, gente. Ela não é covalente. E se fala de doação, na covalente é um compartilhamento de elétrons e não doação. Então, covalente com qualquer grupo catiônico? Não. O fosfo aqui disse que era aniônico. Já diz no enunciado que é um aniônico. Então, aí eu já desconsideraria só por dizer que é um grupo catiônico dela. Visto que o cálcio, na sua forma livre, poderá compartilhar seus elétrons com tais grupos, não. Ele vai doar e não compartilhar. Certo? Então, a alternativa mais viável desta questão é a alternativa C. Iônica com os grupos aniônicos, fosfato e carboxila, porque o cálcio, em sua forma livre, é sim um cátion divalente. O que precisa saber para resolver essa questão? Precisava saber um pouquinho de distribuição eletrônica, para a gente conseguir achar lá se era um cátion, se era um ânion, o cálcio, né? Ou então, lembrar da tabelinha dos cátions e dos ânions, o que tem que fazer uma leitura ali. Ela tem na tabela periódica, quem dá uma olhadinha na tabela periódica, a gente consegue lembrar dessas tabelas, tá? E também, que tipo de ligação ocorre entre dois íons, né? Um cátion, um ânion, porque o enunciado fala que tem um ânion, então já parte desse princípio, ok? E gente, por hoje era isso, era um início das ligações químicas, trazendo a teoria do octeto. A teoria do octeto a gente vai precisar lembrar para a próxima aula, né? A aula de ligação covalente metálica. E ela é fundamental para as três ligações, tá? E lembrando de fazer a anotação das exceções da expansão e da contração da regra, que é onde mais acaba caindo questões de teoria do octeto, aí é nessas exceções da regra do octeto. Muito obrigada. Partiu passar. Tchau.